Renovando aqui essa floreira, né? Vamos fazer de suculentas agora. Renovar todinha e pôr só suculentas aqui. Vou pegar umas mudinhas que eu tenho lá. Você põe quantas você quiser no seu arranjo de suculentas, ok? Vou pegar mais ali. Mais uma Francesco. Mais uma Francesco. Ó, Francesco. Mais uma aqui. Eu gosto de encher, né? Encher de flores aqui na floreira. Vou pegar mais muitas. Esse aqui. Ripsales, que eu gosto. Sempre tem que ter um ripsale. Esse aqui também que eu acho muito bonito. Parece um cacto, mas não é. Vamos encher de suculentas aqui. Depois eu dou uma reforçadinha, né? Pra ele ficar bonito. Ripsales, fica interessante pôr. Muito bonitinho. Vamos pôr ripsales também. Eu gosto, parece uns cabelinhos. Vamos pôr mais ripsales aqui. Ficar um mais bonito. Tem bastante ripsales. Um mais grosso, um mais fininho. E assim vai indo. Mais mudinhas aqui. Deixa eu pegar ali. Umas mudinhas a mais pra pôr aqui. Pra gente encher a nossa floreira de suculentas. Deixa eu escolher umas aqui. Vamos escolher umas mudinhas. Essa aqui é bonita também. Eu vou tentar salvar esse chureque aqui. Essa orelha de chureque aqui. Ela não tá tão bonita, mas eu vou tentar salvar ela junto com as outras. Conheço por orelha de chureque. Tem um outro nome científico, né? Mas eu... Vamos ver se eu salvo essa mudinha. Vou pôr esta também. Mini jade. Vamos ver o que eu posso pôr mais lá. Ah, essa... Colar de rubi. Tá desenvolvendo muito bem. Eu vou pôr uma mudinha lá. Pra... Pra ficar bonito também. Vamos pegar mais mudas. Uhum. Aqui tá toda cheia também. Peguei mais algumas mudas. Vamos pôr aqui. Vai ficar muito lindo, gente. Tô até vendo. Vou tentar. Vou tentar por aqui. Vamos lá. 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 Falta metade para colocar de planta. Já coloquei um pouco. Logo eu mostro para vocês, ok? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.